Quatro anos ficou ferido durante um acidente hoje à tarde no bairro de Jaguaribe. De acordo com testemunhas, ele tentava entrar no carro da esposa quando ela perdeu o controle do veículo. A mulher teria se enganado e engatado a marcha ré e acabou batendo no muro do IFPB. O homem teve ferimentos na cabeça e foi socorrido para o hospital de trauma. Depois do comercial...